2019 foi o ano em que aqueles que lutam pela educação, pela ciência e tecnologia, que acreditam no direito à educação como a base para a democracia e para a justiça social, colidiram com aqueles que acreditam que educação, ciência e tecnologia não são áreas prioritárias do país. Na realidade, 2019 também foi o ano em que, pela primeira vez na nossa história, ocorreu uma grande mobilização de massa em defesa da educação, ciência e tecnologia, no dia 15 de maio. E, considerando como começou o ano e agora, no final desse ano de 2019, o que é possível dizer é que a gente conseguiu sobreviver aos ataques. É claro que os ataques continuam acontecendo, mas a gente demonstrou poder de reação. Então, as perspectivas para 2020 são bastante interessantes e eu acredito que não vai ser nada fácil, mas a gente já demonstrou a nossa força e o nosso poder de reação. Agora, também, a gente precisa demonstrar poder de proposição, dizer o que precisa ser feito para tirar o país desse marasmo. Eu sou o Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, doutor em educação, cientista político, e fui chamado pela Carta Capital para conversar com vocês sobre as perspectivas para 2020. O Fundeb é a principal pauta da educação para 2020. O Fundeb representa um investimento de R$ 156 bilhões para 40 milhões de matrículas e corre o risco de acabar no ano que vem. Qual é a grande questão do Fundeb? Dois grupos disputam a agenda do Fundeb. Aqueles que defendem o direito à educação, e é possível dizer que hoje contam com o apoio dos governadores, dos prefeitos, dos secretários municipais e estaduais de educação, dos trabalhadores em educação. A própria Campanha Nacional pelo Direito à Educação tem tido muito protagonismo e de uma boa base de parlamentares. Do outro lado, tem o grupo que é liderado pelo Ministério da Economia, pelo Paulo Guedes, o Ministério da Educação, que, na realidade, tem mais prejudicado a educação do que colaborado com a área, e organizações de base empresarial, especialmente o Todos pela Educação. Essa vai ser a grande disputa para 2020. Na realidade, o grande risco que nós temos é do Fundeb não ser renovado, e mais do que isso, não basta renovar o Fundeb. É preciso fazer um Fundeb melhor, um Fundeb que tenha, de fato, participação do governo federal. A gente luta para 40% de complementação da União, a cada R$ 1,00 investido por estados e municípios, R$ 0,40 do governo federal. E também a gente trabalha para que o sistema de distribuição do Fundeb seja justo, e, principalmente, para que o dinheiro público seja exclusivamente investido na educação pública. Esse é o grande debate. A gente espera contar com forte participação da sociedade, ainda mais considerando que é um ano eleitoral, então vai precisar de muita mobilização de todas as pessoas, especialmente dos educadores. As escolas cívico-militares, elas, na realidade, são uma estratégia de desconstrução e desvalorização do espaço escolar e da própria pedagogia. O governo Bolsonaro tenta opor a ideia de uma disciplina autoritária, que é defendida pelas escolas cívico-militares, versus a pedagogia. E, para subsidiar essa política, ele coloca muito mais recursos do que as escolas públicas regulares. Mais do que isso, as escolas cívico-militares, elas têm uma prática de expulsar, excluir os alunos que têm mais dificuldade ou que vivem numa situação de maior vulnerabilidade. Então, parece que elas ofertam boa educação. Mas, se a educação não é para todos, não é uma boa educação. Além disso, uma educação com disciplina autoritária pode até fazer com que o aluno saiba responder uma prova, mas ele não vai saber encarar a vida. O que significa a escola cívico-militar? Eu acho que esse é o ponto central. Quem defende a escola cívico-militar acredita que um policial militar é melhor educador do que um professor. E isso claramente está equivocado, isso claramente é um absurdo. E, mais do que isso, não existe nenhuma experiência longitudinal de muitos anos no mundo que demonstre que uma escola cívico-militar é melhor do que uma escola regular, uma escola pautada na pedagogia, uma escola preocupada em formar para a cidadania. Então, a escola cívico-militar é uma estratégia de desconstrução do espaço da escola e ela representa também um ataque ao orçamento da educação por um motivo bastante simples. Ao acreditar que a escola militar é melhor do que uma escola regular, o que está se querendo também é evitar maior reivindicação por orçamento público para a área de educação. O governo Bolsonaro tenta desconstruir tudo aquilo que a ciência pedagógica demonstrou que funciona e que funciona em termos sólidos, ou seja, que o aprendizado dos estudantes acaba sendo influente, no início da vida, acaba sendo influente para toda a vida do estudante. E vai formar, de fato, pessoas mais preparadas para lidar com os desafios da vida concreta quando se tornarem adultas. A questão da alfabetização é clássica. Existem uma série de metodologias que foram desenvolvidas, inclusive com uma forte participação de pedagogos brasileiros. Para não falar de Paulo Freire, nós temos ótimas pesquisas na Universidade Federal de Minas Gerais, na Universidade Federal de Pernambuco, na Universidade de São Paulo, ou seja, o Brasil tem ótimos alfabetizadores. Mas o que o governo Bolsonaro quer fazer é retroceder em relação a esse desenvolvimento científico brasileiro e dizer que o método fônico, que é um método extremamente antiquado, que não tem nenhuma base empírica pedagógica para a defesa desse método, seja tornado um método obrigatório de alfabetização de crianças. Na realidade, isso não vai acontecer. Estados e municípios já se preparam para reagir a essa perspectiva, especialmente aqueles que discordam do governo Bolsonaro. Eu tenho andado pelo Nordeste, acabei de chegar do Espírito Santo e na realidade é que secretários municipais, estaduais e principalmente os trabalhadores em educação sabem que a melhor estratégia de alfabetização é aquela que respeita o aluno e que faz uma contextualização da vida do aluno para a estratégia de alfabetizar. E o resultado disso vai ser a rejeição do método fônico e eu acho muito difícil que o Bolsonaro consiga impor o método fônico a todas as escolas públicas e privadas brasileiras. O Plano Nacional de Educação deveria ser a principal política orientadora da gestão educacional no Brasil. Na realidade, para ser bastante justo com a forma como foi implementado o plano ou que não vem sendo implementado o plano, o problema começa com Joaquim Levi, ministro da Fazenda da Presidenta Dilma. A Presidenta Dilma, inclusive na Carta Capital, já fez uma avaliação negativa da gestão do Joaquim Levi e se arrepende de ter chamado Joaquim Levi para o Ministério da Fazenda. A realidade é que depois do governo Dilma, nenhum outro governo se dedicou a implementar o Plano Nacional de Educação. E o governo Temer apresentou o teto dos gastos públicos que virou uma emenda à Constituição que praticamente liquida o plano porque por 20 anos não vai ter um centavo novo para a educação, saúde, ciência e tecnologia, cultura. E na realidade o Plano Nacional de Educação com a emenda à Constituição 95 de 2016 é impossível que ele se realize. Agora existe um problema adicional no governo Bolsonaro. Além de inviabilizar o plano e permanecer inviabilizando o plano, o governo Bolsonaro atua contra o Plano Nacional de Educação. Toma uma série de medidas, como por exemplo a questão da alfabetização, que são contrárias àquilo que está posto no plano. Então o Plano Nacional de Educação precisa ser, nesse momento, uma estratégia de reivindicação da sociedade civil. Ele não pode ser abandonado e mesmo sendo descumprido, ele é válido no sentido que ele lembra todos os brasileiros e todas as brasileiras do que precisa ser feito para garantir o direito à educação. Os movimentos de estudantes são, sem dúvida nenhuma, os movimentos mais importantes na área de educação junto com os movimentos de professores. É por isso que valorizar o papel da UNE, da UBS, valorizar o papel da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que representa todos os sindicatos de professores do Brasil todo, é fundamental para que a gente tenha consciência de que estudantes e professores precisam ser os protagonistas da luta pelo direito à educação. Eu diria, inclusive, que é preciso adicionar os pais nessa lista. Infelizmente, o Brasil não tem movimentos de pais que, de fato, são sólidos e que têm capacidade de reivindicação. Agora, é importante sempre lembrar que a grande mobilização da história do Brasil em relação à educação aconteceu em 2019 e nenhuma outra mobilização foi maior do que a mobilização do dia 15 de maio. Então, os estudantes protagonizaram a luta pela educação, não foram só estudantes, o que é ótimo, e o que é preciso é que a gente faça com que os estudantes dialoguem mais com o movimento de professores e que também a gente precisa fomentar um movimento de pais na luta pelo direito à educação. O futuro, isso é uma política de educação superior que se opõe à lógica de democratização da educação superior e ele busca constituir uma estratégia bastante perversa de fazer com que dentro das universidades vai ter aquela tradição da política de educação superior, o que significa a autonomia universitária, o respeito à dedicação exclusiva, ou seja, aquilo que o Brasil vinha construindo e que não consolidou e o futuro se já tenta demolir. E, por outro lado, dentro da mesma universidade vai existir uma estratégia de privatização, uma gestão privada por organizações sociais e mais do que isso, os professores não vão ter estabilidade e vão trabalhar em regime CLT. O que o futuro se quer? É incluir dentro das universidades um instrumento que destrua a política universitária que o Brasil consolidou a partir de 1988. O que ele quer fazer é corroer por dentro da universidade uma estratégia pública, uma estratégia de privatização. Só que a boa notícia é que as universidades, os professores, os estudantes já se posicionaram contra o Futurice. O Ministério da Fazenda, melhor dizendo, o Ministério da Economia do Paulo Guedes, que agora é um grande Ministério da Economia, ele procurou, inclusive, agora se desvincular do Futurice, sendo que o Paulo Guedes é autor intelectual do Futurice. O Abraham Weintraub não tem capacidade de criar nada. Então, o Paulo Guedes, que criou o Futurice, agora abandona o Futurice. Isso se deu pela capacidade de reação das comunidades universitárias e dos estudantes secundaristas que pretendem estudar numa boa universidade. Qual é a boa universidade do país? A universidade pública, a universidade gratuita e a universidade que tem autonomia universitária e tem também estabilidade de cátedra para os professores. O governo tem tomado uma série de medidas para atacar a criação de ciência e tecnologia por um motivo que é razoavelmente simples. O governo Bolsonaro não se importa com o desenvolvimento do país. Aliás, esse é um ponto que a gente precisa resolver na área de educação. A discussão sobre educação, ciência e tecnologia, ela tem que fazer parte de um debate sobre o desenvolvimento do país. A gente tem que retomar pesquisadores que foram fundamentais para a construção do pensamento social brasileiro, como Celso Furtado, Florestan Fernandes, Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda, Paulo Freire, que eram pesquisadores, pensadores, que acreditavam que educação, ciência e tecnologia era tanto uma base para a justiça social e para a democracia, mas essa base também alimentaria um projeto de desenvolvimento. Hoje, na realidade, o Abraham Weintraub está tentando destruir, junto com o Paulo Guedes, aquilo que foi construído no governo Vargas. A ideia do CNPq, posteriormente ao governo Vargas, a constituição de uma CAPES fortalecida com uma estratégia de formação de professores, de formação de quadros. Então, a função do CNPq é investir em pesquisa, a CAPES é investir em formação de quadros para a realização de boas pesquisas e esse ataque que eles estão realizando é um ataque que é bastante cruel e que tem efeitos já. Infelizmente, isso não foi possível segurar, porque são decisões do próprio governo federal, que a gente chama de decisões discricionárias, depende só da ação dos ministros e do presidente Bolsonaro, e a gente precisa reagir a isso. E como que a gente reage a isso? Fazendo divulgação científica e construindo um projeto de desenvolvimento. A gente não pode ficar só pautado na denúncia, como dizia o Paulo Freire. O Paulo Freire dizia que é preciso denunciar, mas é preciso também fazer um anúncio. E a gente precisa construir um projeto de desenvolvimento a partir da sociedade civil que confronte esse ataque que o Bolsonaro tem apresentado e que tem implementado no país contra o pensamento científico e contra também a política de educação. O Escola Sem Partido ficou morto durante o ano de 2019 porque a gente conseguiu travar o Escola Sem Partido na Câmara dos Deputados em 2018. Mas, infelizmente, no cair do pano de 2019, agora, em dezembro, o Rodrigo Maia decidiu reestabelecer a Comissão Especial do Escola Sem Partido. Então, o tema vai tramitar no ano que vem. O Rodrigo Maia cedeu a pressão dos ultraconservadores e ultrarreacionários que defendem o Escola Sem Partido por um motivo bastante simples. O Rodrigo Maia começava a perder na questão do Fundeb e o Rodrigo Maia também pretende permanecer na presidência da Câmara dos Deputados ou indicar o seu sucessor. E, por conta disso, ele tinha que ceder para os ultrarreacionários para tentar estabelecer uma estratégia de poder na Câmara dos Deputados. É importante dizer isso porque o Escola Sem Partido, ele, na realidade, era um projeto que estava definhando. Miguel Nagib, que é o criador do Escola Sem Partido, inclusive, anunciou o fim da associação do Escola Sem Partido e depois os empresários ultrarreacionários decidiram investir de novo no projeto. O que eu acredito é que o Escola Sem Partido já está numa posição de decadência. Ele já não consegue mobilizar mais tanta gente. Ele vai ter pouca influência eleitoral. Teve muito em 2018, mas vai ter pouca influência eleitoral em 2020, comparativamente. Ainda vai ter alguma influência eleitoral, sim, mas vai ser muito menor do que ocorreu na eleição passada. E, na realidade, aos poucos, a gente vai vencendo essa questão. Por que a gente está vencendo essa questão? Porque o Escola Sem Partido, que é uma educação medíocre, que é uma educação que não prepara os estudantes para a vida. E as famílias, mesmo defensoras do Escola Sem Partido, perceberam que querem que seus filhos aprendam a ciência, que seus filhos aprendam questões substantivas e que não podem ficar mediados pela censura, uma censura completamente desproposital, uma censura que vai fazer com que os estudantes não aprendam e não sejam capazes de lidar com a vida, especialmente a vida do século XXI. Então, eu acredito que o Escola Sem Partido está em decadência. Isso é fruto do nosso trabalho e, principalmente, é fruto do trabalho das comunidades escolares. Bom, o Ministério da Educação em 2019 é o pior Ministério da Educação da história. Eu costumava dizer que o Temer tinha conquistado o título do Café Filho de pior presidente da história da República e todo o seu ministério correspondia ao Ministério do Café Filho. Mas o Bolsonaro não só superou o Temer em um ano, como também superou o Café Filho e superou com grande margem de vantagem. É, de longe, o pior presidente da história do país e o Ministério da Educação é o ministério mais despreparado entre todos os ministérios do Jair Messias Bolsonaro. Agora, é importante ressaltar que o Abraham Ventralbe faz do MEC uma estratégia de apresentação para o mundo bolsonarista. O Abraham Ventralbe tem objetivos políticos e fez do MEC um ministério que está pautado na loucura ideológica que representa esse governo. Um fascismo poeril, um fascismo sem nenhum grau de elaboração e, se não bastasse ser fascismo, é um fascismo medíocre, um fascismo que é violento e, ao mesmo tempo, é pobre em termos de debate, de proposição. Na verdade, só está pautado na destruição. Então, o que vai acontecer no MEC, a gente ainda não sabe. Muitas pessoas já dão como certa a queda do Abraham Ventralbe, mas o que se desenha em Brasília é que o Abraham Ventralbe cai ou sai do MEC, na realidade, para alçar novos voos em termos eleitorais. Então, é importante frisar que tudo aquilo que a gente viu no MEC, na verdade, correspondeu a uma estratégia do Abraham Ventralbe de emular a lógica do bolsonarismo a partir da educação, destruindo a educação por dentro. Então, a gente precisa ficar bastante atento e precisa fazer com que o Ministério da Educação do Jair Messias Bolsonaro seja o Ministério da Educação que corresponda à Constituição Federal, que corresponda ao Plano Nacional de Educação e à Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Acho que essa tem que ser a nossa estratégia de atuação perante o Ministério da Educação. e aí que a gente precisa fazer com que o Ministério da Educação e aí que a gente precisa fazer com que o Ministério da Educação